O início das perguntas de vocês, nós já temos aqui os quatro jornalistas, eu quero declarar que hoje pela manhã falei com o general João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e foi afastado nessa manhã das suas funções na Polícia Militar o coronel Alexander Lacerda, que atuava no comando de uma das unidades da Polícia Militar por indisciplina. Aqui no Estado de São Paulo, nós não teremos manifestações de policiais militares nativa de ordem política. São Paulo tem a melhor Polícia Militar do país, a mais bem treinada, a mais bem equipada. São Paulo tem orgulho da sua Polícia Militar, dos seus policiais e dos seus colaboradores, e também do seu comando da Polícia Militar, a figura do coronel Alencar. E nós aqui, conjuntamente, não admitiremos nenhuma postura de indisciplina, como foi feita pelo coronel Alexander, e agora ele está afastado da Polícia Militar a partir desta manhã.